MÚSICA 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 Há momentos que as palavras Mas parecem frases decoradas Que Deus cansou de ouvir Há momentos que a solidão Aperta o peito e dói o coração Mas não vão resistir Vão andar de joelhos Vão andar de joelhos É preciso acreditar Que a vitória chegará Deus não nos deixa só É preciso acreditar Ter coragem pra lutar De joelhos é melhor É melhor de joelhos É melhor de joelhos É melhor de joelhos Glória ao Senhor Glória ao Senhor É melhor de joelhos 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 Quer escutar a hora, quer escutar a hora Por que tens a hora, queres ser um salto Você vê que a oração é vida no lugar Cuidado com o violão, quem não vai orando Vai tomando, faz fora, sabe tocar no céu De joelhos nos tornando, de tipo de Deus O Deus que ama e compreende a voz em cada frente Quidado com o violão, quem não vai orando Quidado com o violão, quem não vai orando Quidado com o violão, quem não vai orando Não pegue se malvare e insista, avante, consiga, jorna, não desista Quidado com o violão, quem não vai orando Ainda que faltem palavras, o Deus tem que ter E o chefe de uma alma já te recolhou Pois a oração dos juntos do Deus me acarar A oração Será a chave que abre as portas? A oração O inimigo não suporta a oração É o meu particular com Deus É a oração Se quer me barriola Queres por a hora Queres por a hora Queres por a hora Queres ser o salvo Se tem meu oração A vida de fofinão Então vai orando Vai clamando Paz por a planeta para o céu De joelhos nos tornamos O inimigo de Deus O inimigo de Deus O inimigo de Deus Se quer me barriola Queres por a hora Queres por a hora Queres por a hora Queres ser o salvo Se tem meu oração O inimigo de Deus Queres por a hora Se tem meu oração E a oração Obrigado.